E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Mania, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3, dá uma passadinha nas lojas PSN Game Mania e é nóis. Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Da, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Galera, neste momento estou aqui saindo do meu apartamento, como eu havia dito a vocês que no outro vídeo eu comprei um apartamento de 400 mil doletas. É um apartamento muito bonito, um apartamento cheio de gore gore, porém, o que eu quero trazer pra vocês não é isso, é outra coisa. Eu vou fazer mais um vídeozinho de clone aqui, como vocês sabem, na versão 1.06, o clone mudou um pouquinho, o glitch, o bugzinho de clonar carro mudou um pouquinho. Eu estou aqui novamente com o meu brother, Bion, pra vocês que não sabem, o Bion é meu irmão de sangue, também tem um canal muito bom aí no Youtube. Eu vou deixar a descrição do canal dele no vídeo, acho que ele dispensa apresentações, que a grande maioria que me conhece, conhece o Bion. Então, bora lá, se caso você não conhecer o canal do cara, eu te convido pra ir lá, ele tem muitos glitches, tem muitos bugs lá, tem muita coisa legal de GTA, traz vídeo, conteúdo variadíssimo. Então, é bem legal, como vocês podem ver aí. Ele bateu a continência, nós ainda não gravamos junto, nós temos mais de um ano de canal e nós somos irmãos e não gravamos junto. Nós ainda vamos gravar qualquer dia desses nossas duas vozes juntos. A galera fala que nossas vozes são muito iguais, a minha é um pouco mais alcoolizada, no modo de dizer, e a do Bion é mais tranquila. E eu vou clonar esse carrinho aqui, esse Space Docker aqui, a galera curte pra caralho esse carro, onde você passa na rua. A galera pira, se você for ver, até os personagens, cara, do GTA gostam disso aqui. Eles curtem, você deixa o carro parado lá, eles vão e tiram flash. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, a única coisa ruim desse carro, sei se eu posso dizer que é ruim, que você precisa, cara, ter 120 ou 125 mil aí em mãos pra tá fazendo o seguro. Porque assim, a galera rouba mesmo, a galera pica o pau, você tá parado, a galera quer te explodir. Então, assim que você conseguir clonar esse carro com o brother seu, faça o seguro e vai pra um lugar privado. Como vocês podem ver aí, fizemos mais uma vez o bug. O bug consiste em você entrar na garagem com o seu amigo que tem o carro, você entra como passageiro, sai na cutscene, aperta Start, esquerda, Playstation Store, vai até a Playstation Store, quando você vai ver, o cara vai sair do jogo e você vai passar pro motorista e o carro já é seu, totalmente gratuito aí, sem maiores problemas. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorita o vídeo, né? Inscrito no canal e gostou do que viu, simplesmente se inscreveu pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal vão ficar aí na descrição desse vídeo e de todos os outros. Se você quiser, me segue no Twitter, arroba BRKSDato, BRKSDato no Skype e a fanpage do canal é BRKSDato, facebook.com barra BRKSDato. Desde já, venho agradecer a todos, fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!